Música No quadro Janela Rural você vai ficar por dentro do que diz o Código Florestal Brasileiro sobre o uso da terra na produção rural. Próximas as áreas de preservação permanentes, as APPs. Música De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente, chamadas de APPs, são aquelas que devem ser mantidas intactas ou protegidas por vegetação nativa pelos proprietários de imóveis rurais. A função das APPs é preservar os recursos hídricos, proteger o solo, a paisagem, o ambiente, a biodiversidade, a fauna, a flora, assegurando assim o bem-estar das pessoas. São consideradas APPs as florestas e demais formas de vegetação natural que estejam perto de rios ou de qualquer curso d'água e a largura mínima deverá ser de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura, de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura, de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura, e de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Este local chamado de Lagoão, que fica aqui na sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, é um exemplo de APP. Nós temos floresta ao redor de lagoas naturais e artificiais totalmente preservadas. A lei diz que devem ser conservadas as florestas nas nascentes em geral e nos chamados olhos d'água, num raio mínimo de 50 metros de largura, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive, nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, e florestas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. O Código Florestal considera ainda de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural, destinadas a atenuar a erosão das terras, fixar as dunas, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar a defesa do território nacional, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, exemplares de fauna ou flora ameaçados de extinção. Manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas e assegurar condições de bem-estar público. A retirada de vegetação em áreas de APPs, seja total ou parcial, só pode ser feita mediante autorização do Poder Executivo Federal e em caso de utilidade pública. Assim diz a lei. Rodinei de Arruda Mauro, que é biólogo e doutor em ecologia tropical, explicou por que é importante manter protegidas nossas florestas e disse que o novo Código Florestal não é rígido. Vamos assistir a entrevista. Rodinei, o Lagoão é uma área de preservação permanente e a floresta está bem conservada. Aqui é um bom exemplo para os produtores rurais? Sim, Eliana. Esse é um ótimo exemplo para todos os produtores rurais de todo o Brasil. Então, aqui nós temos esse exemplo prático que é uma lagoa artificial associada a uma lagoa natural. Então, essa lagoa artificial é o açude. E com isso nós temos essa vegetação recuperada em torno dessa área natural e artificial. E como andam as nossas florestas pelo Brasil? O Brasil é detentor de uma das maiores áreas florestadas de todo o mundo. O Brasil só perde para a Rússia, mas também é uma floresta muito fria. E o Brasil tem a sua Amazônia, a mais sofrida de todas é a floresta atlântica, e nós temos cerca de 61% da área do Brasil coberta por floresta, sendo que desses 61%, nós temos 55% que é intocada. O grande problema são as áreas das APPs, onde sofreram desmatamento, então tem todo esse prejuízo dessa influência do homem sobre a natureza. Que são as matas ciliares, que dão alguns prejuízos. Exatamente. E quais são esses prejuízos? O principal prejuízo é a questão hídrica. Então, nós já passamos por vários períodos de falta de água em várias regiões do Brasil. E a mata ciliar, ela serve também para proteger esses corpos de água, que são lagoas, córregos, riachos. E também ela serve como um filtro para evitar que carree sedimento para essa água. Então, com isso, a mata ciliar, que é uma área de preservação permanente, ela ajuda na qualidade dessa água. E os prejuízos grandes com a retirada dessas matas, então acontece uma diminuição desses corpos da água e também a contaminação dessa mesma água. Um outro prejuízo muito grande é no quesito biodiversidade. Nós sabemos que existe o tal do fluxo gênico, ou seja, os animais caminham, e também a conservação das árvores e plantas nativas. A mata ciliar, ela ajuda nesse fluxo gênico, e com isso nós conservamos um grande patrimônio natural brasileiro, que é a questão da biodiversidade, que é utilizada também como uma fonte para muitos remédios que ainda estão por ser descobertos. Agora, saiba como o Código Florestal Brasileiro está facilitando a fiscalização das áreas de preservação permanente. Voltando um pouco no tempo, foi no governo Getúlio Vargas, em 1934, que se criou o Código Florestal. De lá para cá, muitas discussões, medidas provisórias, decretos e leis que não pararam até hoje. O novo Código Florestal, que entrou em vigor em 25 de maio de 2012, recebeu ajustes, mas os proprietários de terras continuam com a obrigação de zelar pelas áreas consideradas de preservação permanente. A grande novidade do Código está no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que agora é fiscalizado. Ele tem regras e prazos a serem cumpridos, e o produtor que não se enquadrar sofrerá penalidades. Conservar florestas e todo o ecossistema interessa a todos nós, afinal, dependemos principalmente da água para nossa sobrevivência. E não é só isso. Conservar as matas significa também proteger a biodiversidade, a polinização, controlar pragas, evitar o assoreamento dos rios e manter o equilíbrio do clima. Além de tudo isso, é a única lei nacional que veta a ocupação urbana ou agrícola de áreas de risco sujeitas a inundações e deslizamentos de terra. O novo Código levanta alguns questionamentos, como, por exemplo, de que dificulta o crescimento da agropecuária brasileira e de que o Brasil precisa de novas áreas para expandir sua produção e até de que a nova lei não tem base científica, fim de prejudicar a agricultura familiar. Mas será que tudo isso tem fundamento? Que falta áreas agricultáveis no Brasil para expandir a produção? E mais, o novo Código Florestal é impraticável? Quem vai responder essas perguntas é o nosso pesquisador Rudinei Mauro. O novo Código Florestal foi amplamente discutido em toda a sociedade brasileira e foram anos de discussões. Participaram dessas discussões a academia, a universidade, os produtores rurais, os pequenos produtores. Então, todos puderam ter a oportunidade de contribuir para essa discussão. Então, o novo Código veio, na verdade, servir como um balizador para que todos possam produzir alimentos com conservação ambiental. O Código Florestal deve ser praticado por todos os proprietários de terras e a Embrapa não é diferente. Dona de cerca de 1.600 hectares da Fazenda Modelo, uma base física onde são realizadas pesquisas, uma parte se degradou com o tempo de uso e precisou ser recuperada. Passados cinco anos, a paisagem é esta. Mata nativa crescendo, novas árvores ocupando o solo que estava descoberto, nascentes protegidas e recuperadas. Resultado de um trabalho dirigido pelo pesquisador Rudinei Mauro, que contou com a ajuda de assistentes da empresa, como o do Celso Martins. Há alguns anos, o Brasil enfrenta problemas de degradação. Cerca de 140 milhões de hectares estão improdutivos. Os solos perderam vigor porque foram mal utilizados ou abandonados, dentre tantos outros motivos que causaram a degradação, o que impõe prejuízos para o ambiente e para o produtor rural. Técnicas para resolver o problema existem e ações do governo têm sido colocadas em prática, como aconteceu na Fazenda Modelo da Embrapa. Esta é uma área que foi recuperada. Ela se degradou com o tempo de uso e ficou improdutiva. Para ficar em dia com a natureza e com a lei, foi feito um trabalho de recuperação. O Celso Martins é técnico em agropecuária e participou do trabalho de recuperação aqui na Fazenda Modelo. Conta para a gente, Celso, o que foi feito aqui? Primeiramente, nós procuramos fazer o cercamento da área e isolar ela para não ter acesso de nenhum animal. E, posterior a isso, a gente sempre tendo esse cuidado de não permitir acesso de animais, e aí foi acontecendo a regeneração natural da mata. E, tanto que nós temos aqui árvores já adultas, tem árvores um pouco mais novas e tem essas que são bem novas, essas mudas novas aqui. E você pode ver que elas estão vindo na sua perfeição, porque a gente não permite acesso de animais, então, mesmo no período da seca em que a pastagem é escassa, não entrando animais, os animais não pastam essas mudas novas que estão saindo, regenerando naturalmente. Essas plantas aqui, elas foram feitas a ressemeadura natural, né, pela própria semente das árvores que aqui já existiam, também sementes trazidas por pássaros, né. Então, eles vêm, pousam nas árvores aqui e vai soltando a semente junto com as fezes e aí vai acontecendo a ressemeadura natural. Então, esse tempo levou 20 anos para haver essa regeneração natural. Nós começamos a cercar essa área aqui por volta de 1995, 1996 e aí nós isolamos toda ela e aí a gente já não permitiu mais acesso de animais. Isso aqui era limpo até a margem de um córrego que tem aqui. Então, em função disso que nós priorizamos. E a área como estava degradada e próxima ao córrego, então a gente queria recuperar a nascente, queria recuperar a vegetação e fechamos e deixamos a natureza agir ela própria. Há outras áreas aqui na Fazenda Modelo que estão nesse processo de recuperação? Nós temos mais duas áreas. Uma que está sendo feita a regeneração natural igual a essa aqui e tem outras que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer, estamos fazendo com plantio de mudas. Então, vamos lá conhecer essa área? Vamos sim. Celso, então essa é a área que está sendo recuperada? Isso, Eliane. Essa área aqui está sendo recuperada e também regenerada. Por que está acontecendo as duas situações aqui? Porque aqui nós estamos, fechamos a área igualmente a outra lá que nós vimos anteriormente e também nós estamos fazendo o plantio de mudas. Então, nós estamos fazendo as duas coisas aqui, a regeneração natural e o plantio. O que o Leondre está plantando aqui? Ele está plantando a pata de vaca, que é uma planta nativa aqui da nossa região e tem outras, várias outras espécies aqui em volta. O Leondre, que é nosso assistente aqui da Embrapa também, agora ele está plantando uma segunda muda, que é a muda de IP. Isso aí é IP. Então, esse plantio está sendo realizado aqui para auxiliar nesse processo de recuperação dessa área. tendo em vista que aqui do lado nós temos uma lagoa e aí, para até proteção da lagoa e também para atender a legislação vigente, nós estamos acelerando esse processo com o plantio de mudas. Nessa semana, as maiores altas nos preços da Seasa em Porto Alegre foram verificadas no Pimentão Verde, vendido a R$ 4,00 o quilo, com aumento de 14,29%. E o repolho verde foi vendido a R$ 0,45 o quilo, com aumento de 12,50%. Entre as maiores baixas estão a vagem, vendida a R$ 3,20 o quilo, com redução de 20%. E o agrião, vendido a R$ 0,67 o molho, com redução de 19,28%. E a seguir você vai ver a receita da semana. Saiba como fazer um creme vegetal que pode substituir a maionese nas refeições.